Eu estou gostando bastante das oficinas, mas assim, fiquei muito contente porque a minha escola recebeu homenagem. Foi uma das escolas que teve um salto grande na prova Paraná+, no ano. Então, para a gente, é uma alegria muito grande para toda a minha equipe, que trabalhou muito para conseguir esse avanço.